O policial militar e um amigo foram presos, suspeitos de matar um homem com mais de 14 tiros. O soldado Saldinha da Polícia Militar, que aparece nessas imagens brigando, foi preso durante uma operação em Colombo. Após a briga, o militar atirou 14 vezes na direção de Paulo César Palkoski, de 21 anos, que morreu na hora. Segundo apurado pela investigação, o PM não gostou de ser cobrado pela vítima. Paulo negociou com o militar a venda de uma balança e nunca recebeu o dinheiro. A vítima o tempo todo cobrava o policial militar, reiteradamente. Ele não gostou de estar nessa situação de ser cobrado o tempo todo. Acabou gerando um clima de rivalidade, animosidade entre eles. A prisão do soldado foi acompanhada pela corregidoria da PM. O militar não ofereceu resistência e foi levado para o quartel, onde ficará detido. Inclusive, nós estamos pela Polícia Militar. Nós abrimos determinadas aberturas de procedimento, uma sindicância, porque ele não tinha direito à porta de arma. Ele estava afastado das funções dele. E a arma que aparece nas imagens ali não condiz com o armamento da Polícia Militar. Então, devido a isso, nós estamos também avaliando a questão de conduta interna, as feras administrativas, diferente da criminal. Mas estamos avaliando a conduta dele através de procedimento específico. O filho do Polícia Militar, que é menor e aparece nas imagens brigando, e um amigo do Polícia Militar, que também participou de toda a confusão, foram detidos nesta mesma operação. Esse segundo indivíduo, ele fez os disparos contra o irmão dessa primeira vítima, que essa pessoa encontra-se hospitalizada hoje, tentando se recuperar dos ferimentos. O Policial Militar é da turma de 2016. Ele tinha apresentado um atestado no dia do crime e estava afastado das ruas. O Policial Militar deve responder por homicídio duplamente qualificado e ficará preso até o dia do julgamento. Para a Polícia Civil, o caso está concluído e o Ministério Público deverá oferecer denúncia contra todos os envolvidos.